Só que tá solteiro, joga a mão em cima Só que tá solteiro, dá o gritão que eu quero ouvir Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é... Eduardo Dina, arranca o mar toda, já acabou Dá-lhe minha bichinha Salve, 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 catar Quando a campainha toca, um gol correndo abri a porta Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Faz escova no cabelo, e eu olhando no espelho Ela já sai me olhando, tirando o excesso do barco verde Já tá querendo ir comigo pra balada Ela só tem 18 e eu tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha Quando a campainha toca, um gol correndo abri a porta Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Ela já sai me olhando, tirando o excesso do barco verde Já tá querendo ir comigo pra balada Ela só tem 18 e eu tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, se ela é amiga da minha irmã Mas faço ainda, porque ela já tá todinha lá em casa Fazendo aquele carinho, dando aquela atenção Joga pra nós Buscou, sonho de dança, Bradesco Primeiro do Estado do Pernambuco, em FECU Aliname, Gia Oh, 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 oh Oh, Rania Ruda, beijo pra você, minha linda, parabéns Pernambuco, em FECU